Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês finalmente LEGO 2K Drive. Vamos conferir então, tava gratuito no final de semana aí, partiu. O jogo tem diversas opções, vou jogar o modo história com vocês no comecinho, tá? O jogo tá dublado e legendado em português, tá todo traduzido. O jogo parece uma expansão no Forza Horizon, ou ele parece um Forza Horizon dentro do LEGO. Ele é muito divertido, ele é muito agradável de se jogar, a gameplay é muito boa. O online dele funciona muito bem. E cara, é um jogo insano, velho. É uma pena que custe tão caro na Xbox Live, né? Eles fizeram uma promoção de 30% de desconto, e mesmo assim, ainda eu acho um preço muito alto. Um grande prêmio da Copa Celeste! Bom cara, o jogo é animal, vocês estão vendo aí pelos gráficos, tô jogando a versão do Xbox Série X. O jogo é divertido demais, tem uma gameplay muito boa. Ele tem drift, ele tem girar o carro a 180, você joga itens. Ele é um jogo que é sandbox, ele tem um mundo semi-aberto. Ele é um game de kart bastante completo. Eu não sei nem se dá pra chamar game de kart, né? Vamos chamar um game de corrida. Ele transforma o veículo de acordo com o terreno, então ele fica mais próximo daquele Sonic Racing do que realmente um jogo de kart, né? E cara, é uma pena que o jogo custe tão caro na Xbox Store, é uma pena. Eu tô jogando ele de graça, porque ficou de graça aí no final de semana, né? Eu falei, por que não aproveitar? Ele tem uma introdução à La Forza, né? Eu acho que a colaboração dos caras com Forza, pra fazer aquela DLC, criou esse jogo. É muito legal essas cidades, né? São muito legais, porque tem coisas pra explorar, tem coisas pra fazer. Você pode comprar o upgrade, você pode caçar desafios. Talvez a única coisa ruim é que o desafio não apareça no mapa. Você tenha que ficar rodando a cidade pra surgir. E ele não deixa você fazer o desafio enquanto você não atingir certo nível do personagem. Mas assim, subir de nível também é fácil. É só você ganhar as corridinhas, ganhar as atividades, né? A gente tem alguns pilotos aqui pra escolher. Vamos lá. Tem muito texto, tem muito tutorial. Então eu acho que ninguém vai ficar perdido no jogo. Tem muito NPC pra você conversar. Criançada vai adorar esse jogo, cara. Tem no site aí, no site dos Los Hermanos, que é mais barato o jogo. Olha lá. LT pra derrapar. Essa é a principal mecânica do game. Eu mesmo não queria derrapar do melhor. Embora, talvez com um X, que é o que dá meia volta, seja melhor pra você evitar bater e coisa do tipo. Mas o LT é muito legal nesse jogo, cara. Fazer drift é muito bacana. Quando estiver tudo pronto, venha me encontrar na torre da embreagem. Você pode ir com o seu carrinho em qualquer lugar na cidade e ele vai te acompanhar. Lá no menu, no Options, tem troca automática de carro, né? De acordo com o terreno. Tem diversas opções de acessibilidade pra deixar o jogo mais fácil pra você. Ele tem 1000G. São 38 conquistas. Muitas delas são conquistas que você consegue jogando, acumulando e fazendo aí percursos, né? Abata 100 vezes, mate 200 pedestres, destrua 200 veículos e etc, né? Aquelas conquistas acumulativas. Tem o progresso e conta o progresso. Vamos lá. O negócio de iniciar objetivos é meio Forza Horizon mesmo, meio GTA. E conforme você vai passando, você vai ganhando prêmios. Você tem três tipos de veículos, acho. Já começa com três tipos. Vamos pra primeira corrida. Tem sempre animação, tem sempre uma introduçãozinha. Tem sempre um... Vamos lá pra corrida direta. Ele tem sempre uma animaçãozinha. Um negócio bem bonitinho, cara. Antes de toda corrida, mostra o seu rival e tudo mais. O B usa o Power Up. O A é o Turbo. Ganhar as corridas, você além de ganhar os prêmios, né? Você fica mais forte, né? Você fica... Você consegue subir de level e enfrenta oponentes mais fortes. À primeira vista, os comandos podem te complicar um pouquinho. Mas é caso de você decorar. Eu joguei ele online. Aproveitei, né? Que tava liberado. E, cara, é bem divertido, viu, velho? É bem divertido. Eu não esperava que fosse tão funcional assim, viu? Cara, e os caras online sabem jogar, viu? Tem uns carros lá muito bem feitos. Pô, achei da hora, viu, velho? É bem competitivo, velho. Eu tinha visto online super competitivo assim só em Mario Kart. Opa, vambora. Ah, não se preocupe com esse negócio do checkpoint, não. Se você passar do lado, ele compra. Você deve derrubar nessas púlibas. É, o jogo ali não tem seleção de dificuldade. Então, vai, vai do jeito que vai. É muito divertido, cara. Eu não esperava que o jogo fosse tão legal, velho. E, e olha que o jogo deu uma flupada, né? Tipo, se você for ver nessas lives da vida, não tem quase ninguém jogando. Olha lá, você ganha dinheiro, você ganha umas pecinhas ali e vai subindo seu nível. Aqui é o mapa múndio, ó. Aqui tem alguns desafios mundiais. Aí você pode posicionar. E vai até lá. Achei muito, achei muito da hora essa pegada. E tem atividades no meio, conforme você chega lá, ó. Eventos súbitos, que a gente chama, né? Ó. Que também te dão dinheiros. Opa. O que você ganha é... Chegando nos locais Com determinado tempo, ó. Viu, ó. Cheguei em bronze, ganhei ali uns dinheiros. Você pode refazer os eventos se você quiser. Ou você pode ir direto pro objetivo. Cara, é bem da hora. Eu cheguei a solicitar pra 2K na época, mas os caras não me responderam, enfim, né? Sabe como é que é a vida de youtuber? X pra gente fazer a curva rápida. Vamos derrubar os cogumelos. A 2K prefere dar pra youtuberzinho, que tem milhões de inscritos, que vai fazer apenas um vídeo no lançamento, do que pro cara que realmente gosta do gênero. Esmagar coisas ajuda a alimentar seu impulso. Aqui, nem precisa usar o X, né? Mas o X, ó. Ele faz a curva rápida. Use o botão de curva rápida para conduzir melhor. Esmagar peças é mais do que divertido. É capaz de reparar seus veículos e carregar seu medidor de impulso. Último. Aê! O modo de história é bem legal, velho. Vamos lá. A gente vai juntando pecinhas aqui, ó. Pegando dinheiros. Tem várias atividades. Se você precisar de XP, você pode ir fazendo elas antes de surgir novas. Pra surgir novas é só ir zoando o mapa. Vamos numa outra. Já tá aqui marcando. Maneiro demais, cara. Se vocês veem o jogo numa promoção, mídia física, ou em algum site aí, mano, comprem, cara. É um joguinho de kart maneiro demais. Acho que aqui tem uma marcação, né? É. Deixa eu ver onde tá a outra. Ali. Ali, 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 ali. Aqui dentro. Eu sei, cara. Vamos aí. Eu tenho estilo. Aê. Esmague as peças para consertar seu veículo e ganhar mais impulsos. Tem desafios que são bem diferentes, cara. Tem um que é pegar porcos, levar no celeiro e tudo mais. Aqui a gente já fez, ele fica marcando, mas você pode ir de novo. Mais estilos a gente pode ir em outro, ele marca o seu tempo para você não se confundir. A corrida também ele marca. Na garagem, a gente pode fazer viagem rápida. Na garagem, a gente pode equipar, comprar peças, montar o carro principalmente, cara. Lega é montar, né? Não tem jeito. Eu achei muito louco, cara. Vamos lá. Aí ele vai levar a gente para outro lugar agora. As regiões do mapa. Vamos ver se dá para mostrar. Tem três aqui, não sei se vai abrir mais, não sei se tem DLC. Ah, tem um passe, que é o passe mais caro do jogo que é do ano 1. Você chegou ao condado dos Grandes Sertões. Eu não te culpo se decidir ficar por aqui para sempre. Mas não deixe o Marasmo e a paisagem maravilhosa enganarem você. Pronto. Eu cortei as introduçõezinhas porque é muito fala-fala. Agora você vai conseguir facilmente encontrar. Aperte o mapa do mundo para fechar o mapa do mundo. Veloz e eu estaremos sempre aqui se precisar da gente. Agora vai nascer o campeão e eu sei que você é. Dois. Dois. Aê! Aê! Corrida Redemoinho. Vamos para a corrida Redemoinho. Todos esses carros Água, terra, você vai ganhando novos veículos. Vai mudando as categorias todas. Para o recurso, pode aumentar sua velocidade. Você vai ficar mais rápido. Oh! Ah! Nossa! Opa! Ai, ai, ai. Ué, olha pra mim, olha pra mim. Eu consegui. É, é legal, cara. É legal demais o jogo. É legal demais. Eu espero que venha no Game Pass ou venha numa promoção futura. Melhor do que essa, né? É isso aí, galera. Tirando excesso de tutoriais, o jogo vale muito a pena. Ah, tem que ter uma conta 2K vinculada pra você acessar o resto das coisas. Senão você só fica com o modo offline. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.